Eita carne, ficou de envolvente, hein? Tchururururururururu, tchurururururu, se você quer que eu te chamo de cachorra, se você quer que eu te chamo de piranha, se você quer que eu te banque a noite toda, é só você fazer tchurururu na cama. Tchururururururu, tchurururururu, se você quer que eu te chamo de cachorra, se você quer que eu te chamo de piranha, se você quer que eu te banque a noite toda, é só você fazer tchurururu na cama. Tchururururururu, tchurururururu, 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 tchururururu, 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 tchurur Depois do baile Que a alegria continua Leva a novinha pro beck, mama Mama me olhando na rua Leva a novinha pro beck, mama Mama me olhando na rua Leva a novinha pro beck, mama Mama me olhando na rua Leva a novinha pro beck, mama Mama me olhando na rua Mama me olhando na rua É dez pra meio dia, já já vai bater o sinal, vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai mamar o meu pau Vai, vai mamar meu pau, vai, vai mamar meu pau Essa é a nova do MM, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal, corre pra trás da escola que tu vai Dom, 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 esse é o DJ Carlinhos, tá tocando esse som Dom, 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 vi logo uma novinha que faz um boquete bom Dom, 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 a joelha se vai parar e faz um boquete bom A joelha se vai parar e faz um boquete bom Dom, 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 a novinha experiente já nasceu com esse dom A novinha experiente já nasceu com esse dom Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o carinho na produção, né? O ritmo agora é esse, dentro da comunidade Chamo na buceta dela assim, assim Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é um pique novo, vai Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, assim, assim Aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, aquecendo, vai aquecendo De dia tu toma pica de noite e tu toma rola De dia tu toma pica de noite e tu toma rola De dia tu toma pica de noite e tu toma rola De dia tu toma pica de noite e tu toma rola A novinha toda meiga, a novinha toda meiga Foi santano na... Pode falar pra mim? Oi, ai A novinha toda meiga, a novinha toda meiga Foi santano na piroca, começou a beijar A novinha toda meiga, a novinha toda meiga Foi santano na piroca, começou a beijar Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Ficar em verso, para e mate, depois tu senta e senta Ficar, senta, depois tu senta e senta Ficar em verso, para e mate, depois tu senta e senta Ficar em verso, para e mate Oi, ei, 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 ei Toma cuidado aí, ei Ei, ei, ei Pegar o carninho na produção Oi, ei, ei Oi, ei, 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 ei Oi, ei, ei, ei Oi, ei, ei, ei Oi, ei, ei Boop! Puté Brá, 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 brá Pode me chamar de mal Frá, brá, brá, brá Então desliza no Brown Já que é assim que tu quis Então assim vai ser Seu Coimbra é piroca Lutando UFC Tu me dá chave de chata Te dou surror de peru Finalizando o combate É gancho de Peru Gancho de peru no cu 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 Grau, 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 grau Pode me chamar de mal Grau, 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 grau Não desliza no grau Já que é assim que tu quis Então assim vai ser Seu cu e minha piroca Lutando UFC Tu me dá chave de jota Te dou surra de peru Finalizando o combate Gancho de peru no cu Gancho de peru no cu Gancho de peru no cu Se der bobeira o nosso bonde te pega Pa 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 na perereca Pa 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 na perereca P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré Vai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta Vai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta As meninas do cabaré ninguém aguenta As meninas do cabaré ninguém aguenta As meninas do cabaré ninguém aguenta Carlinho! O que, o que, o que, o que? Se é maldade, vai, 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 vai Porque tá pior que epidemia do ebola, hein? É que você vai virar você no céu Desce e rebola a novinha Mexe seu opô de bandida Vou empurrar o meu pirum Hoje tu vai jogar o bumbum Desce e rebola a novinha Mexe seu opô de bandida Vou empurrar o meu pirum Hoje tu vai jogar o bumbum Hoje vou lá pra São Rafa Porque lá é o suru Tem piranha que faz de quicando Cachota, piranha que faz de quicando Gucu, esse é o DJ Carlin Ele vai mandar batu Tem piranha que faz de quicando Cachota, piranha que faz de quicando Com o cu Hoje vou lá pra São Rafa Porque lá é o suru Tem piranha que faz de quicando Cachota, piranha que faz de quicando Gucu, esse é o DJ Carlin Ele vai mandar batu Tem piranha que faz de quicando Cachota, piranha que faz de quicando Com o cu Tem piranha que faz de quicando Toma a bução, que é bução, que é buceta pra cima Toma a buceta pra baixo Toma a buceta pra cima Toma a buceta pra baixo Toma a buceta pra cima Toma a buceta pra cima Toma a buceta pra cima Você é mais tarde, 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 tarde Você é pior que eu porque minha, tu é bom, hein Assim você vai virar por meio pra não tirar Toma a buceta pra cima